Fala galera, chegamos aqui no primeiro dia do campeonato mundial do PUBG A gente tá aqui no Mercedes Arena, tem muito gringo, tem chinês, tem uns... Mano, tem muito asiático, americano, tá mó galera aqui E olha só que legal, tem umas artes aqui atrás E agora a gente vai entrar aqui no evento Tô muito ansioso, lá no hotel já tinha uma puta estrutura bacana Imagina aqui dentro, velho, que foda Bora lá, vamos ver o que tá acontecendo? Então vem comigo Aí mano, chegamos aqui na parte que a gente vai ficar pra assistir o campeonato Vocês não estão ligados o que é isso aqui, mano Olha, eu vou mostrar pra vocês a vista que a gente vai ter pra assistir esse torneio E eu vou pegar do chão pra cima, olha só É isso, mano, olha isso que absurdo A gente vai assistir o torneio daqui e a gente vai ter acesso a algumas eras VIPs aqui do evento E também tô esperando a minha bag com as keys do campeonato E também tô esperando a minha bag com as keys do campeonato Que a gente vai ganhar as keys de todos os dias Mas aqui especial do torneio E eu tô levando pro Brasil um monte de key de skin pra sortear pra vocês, velho Então pode esperar ansiosos aí porque vai ter coisa boa chegando Volta, 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 volta Acabei de ficar sabendo uma coisa No segundo andar aqui tem uma loja oficial do P.O.B.G. E onde vende capa 3, mochila, camiseta, um monte de swag Então, fudeu! A gente tá na área VIP aqui do evento, né, Xoliana? E a gente tem direito a um monte de mimo, né? E aí, Xoliana... Eu, obviamente, peguei um de cada É lógico, como ela é uma pessoa diet, light e fitness Ela pegou coisas, né? Só o mimo da blogueira fitness, que chama É isso aí, mais do que justo Aí você fala assim, pô, Samara A Samara sempre fala de comida fitness Ela sempre fala... Olha aí Um é cinco, três é vinte, senhor Vai querer alguma coisa? O que aconteceu com a Samara Fitness que eu conheço? Original, aqui, ó, a hora original Se o senhor quiser Muito bonita a Samara Muito bonita Um é cinco, três é vinte Muito bonita E o Eterno tá aqui também, ó Hein, Eterno? O que você tá comendo? Snickers Negumes Snickers Negumes O que você tá comendo? Você vê da equipe da WTSG Só tem ele virar com a linha de pé Porque o seu gobeiro já foi derrubado Enquanto a equipe da 4AM com o capitão CPT consegue derrubar Não finalizar o morte O cara foi muito ligeiro Vocês viram? Ele explodiu o carro, os pneus E se escondeu no meio do fogo Pra acharem que ele tinha morrido Marotado, hein? É, o Icky tá marotado John Icky Não mexe com o cachorro dele Ele tá ali no meio da 4 e 20 Tem dois jogadores passando O problema é agora O gajo vai bater Olha isso O maluco se smocou E tá no meio de todos os outros inimigos, véi Os caras passaram direto por ele, mano Ele dentro da smoke Que absurdo, véi Olha a coach levando o Eddie Critical Critical já foi eliminado Sambit acaba caindo Olha a merda, véi Um time de cada lado do container Pegou pela fresta Não caiu Meu Deus, são dois times, véi Três times Três times juntos, véi Um em cima do outro Esse é o famoso Tonimar, né, mano? Mike caiu Garantiu quarto lugar pra equipe da Savage Micoy encurtou a distância A equipe da Golce Raja todo mundo Enquanto o Xambu tá ali Garantiu o segundo lugar, pelo menos E o outro deitado no meio do nada Ali no mais completo Foda-se Três contra dois Quatro contra um Quatro contra um Olha isso Tem quatro jogadores da Golce Vila Ele não tá nem aí pra hora do Brasil Olha isso Não A equipe americana A equipe da Golce Garantiu a vitória Fica em primeiro lugar Com 12 eliminações Aí, mano, esses aqui são os loots do dia, ó Esses aqui são os ingressos Um pra cada dia de evento, certo? E todo dia que você chega Você ganha alguma coisa, ó Aqui é o mapa Então aqui você pode ver Que a gente ganhou O mapa do evento Com todas as atividades Que a gente ganhou Que vão acontecer Os horários de todos os jogos Aqui tem zona de foto A loja do evento Pra você comprar camiseta Acessórios Um monte de coisa Meet and greet Jogo especial Aqui é pra você tentar descobrir Quem que vai ganhar o campeonato Certo? Tem muita coisa informativa aqui Aqui são os ingressos Aqui é o hood Você coloca o código Que tem nesse cartão aqui E você pode escolher O moletom De um dos times Que tá participando do campeonato Eu não vou mostrar o código Obviamente Mas aqui o código Tá aqui atrás Esse aqui é pra você Ganhar um top do jogo Esse aqui que é um por dia? Vai ter uma skin por dia Que vai fechar um set Então é uma skin por dia Pra fechar um set Essa aqui é a primeira Essa daqui Esse daqui É o especial, velho Esse aqui, ó Deixa eu ver se tem o código Aqui, peraí É, esse aqui tem o código Eu vou tampar o código Isso aqui são aquelas skins Super raras do campeonato Então A primeira skin É a panela cheia De spike dourada Muito foda Que só quem veio aqui No torneio Que vai poder pegar Vai conseguir ganhar E essa daqui é uma pulseirinha, velho Que você põe no braço E ela As luzes dela Interagem com o que tá rolando Lá embaixo No campeonato Então Na hora que terminou a abertura Por exemplo A pulseirinha de todo mundo Acendeu de azul Então deixa eu tirar o laque Da minha aqui Que eu já quero utilizá-la Só pôr no braço agora Olha lá Acendeu E aí tudo que vai acontecendo Lá embaixo No campeonato As pulseirinhas vão interagindo Então todo o público Vai ficar com as pulseiras Piscando Durante o torneio Bem legal, né? Aí mano Que eu falei pra vocês Da pulseirinha Se liga A pulseirinha tá azul Tá vendo? Eu não consigo mais mudar de cor Ela ficou azul Já era Não muda mais E olha o público E olha o público lá embaixo Com a pulseirinha Todo mundo a pulseira tá azul Tá vendo? Tô louco O que aconteceu? Finou 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 A sua tá vermelha É que foi especial Vai ver Não conectou ainda com a... É que eu acabei de ligar ela Ah então Acho que não deu tempo De conectar ainda com o sistema dos caras Ou é porque foi especial É Começa a babar aí agora Aí mano Seguinte Vou mostrar pra vocês o meu loot Aqui ó Fiquei na lojinha Já comprei algumas coisas Já peguei algumas coisas também De brindes Vou mostrar pra vocês o que que eu peguei aqui ó Vamo lá Ó Essa sacola aqui é só você apresentar o ingresso Uma por dia você ganha Uma por dia E olha o que vem dentro ó Ó Vem uma camiseta massa Chicken Tonight E o logo do Battlegrounds atrás Bem legal Essa vem na faixa Vem um botãozinho aí dentro também né? Cadê o botão, Victor? Victor, você roubou meu botão, Victor? Porque você estava falando a respeito disso, Victor Estava aqui em cima até agora, Victor Quer que eu não peguei de verdade, Victor Misteriosamente o meu botão desapareceu Será que sem querer caiu dentro da bolsa do... Será que é o... Gaternal Sem querer caiu dentro da sacola dele? Cheio Nossa, mano Então todo dia a gente só colar lá no... Só colar lá na paradinha lá no quiosque e pegar o seu Isso aqui são os patchworks, mas eu vou deixar pra abrir depois Vamos mostrar o resto primeiro Ó Isso aqui é uma mochilona Isso aqui é uma mochila que eu comprei Porque ela tem velcro aqui pra gente colocar os patches e ela também cabe a câmera pros eventos Que atrás ela abre inteira Ela abre inteira, aqui tem umas paradinhas pra você prender o que você quiser Eu achei bem útil, ela não era a maior de todas, não é equivalente a mochila 3 Mas eu preciso mais de uma dessas do que da mochila 3, né? Essa aqui é a jaqueta Essa jaqueta é foda, velho Essa jaqueta é foda Olha o tamanho da bicha Ó Já que eu tô na massa E ela vem um monte de bolso E também aqui tem os velcros pra colar os... os patches que eu comprei Agora vamos abrir os pacotinhos? Isso aqui é tipo figurinha da copa, né? Esse aqui eu comprei separado Foi 8 euros isso aqui, cada um Esses aqui se vier repetido, vem É Esse aqui é tipo algo de figurinha Você compra, você comprava 5 e ganhava um de graça Só que a gente não sabe o que vem dentro Pode ser que venha patch repetido Então essa vai me ajudar abrindo aí A panelinha, legal Olha que massa É a panelinha nessa aqui E aí você cola na jaqueta É, velho Munição de 5.56 Uau, veio o que eu queria Eu tava com medo de não tirar esse, velho O logo do Battlegrounds Eu tava com muito medo de não sair esse, velho Será que eu vou dar sorte? Outra panela? Ah, veio a seringa de adrenalina Nenhum repetido até agora, velho Seringuinha de adrenalina Ah, veio repetida Se vocês comprarem a gente troca, tá? E o último Molotov Tem mais? Acabou? Acabou Aqui é o Molotovinha Da hora Ah, mas veio os que eu queria, velho Veio a panela E veio isso aqui que eram os que eu mais queria ter Agora eu vou colocar na jaqueta Eu vou vestir a jaqueta E vamos ver se fica legal Segura aí Aí, galera Como é que ficou? Ficou louco, hein? Coloquei os patchworks já, ó Aqui, Battlegrounds no peito Panelinha Os outros aqui Do Invitational Ó, tem até luvinha na mão, ó E bem quente, velho Bem quente E legal que tem um monte de bolsa Eu não sei pra que serve Tipo aqui, ó Aqui tem um velcro que você abre E ele, pô Você guarda coisa aqui dentro, ó Sei lá o que, mano Tem zíper pra caramba De todo lado, velho Olha isso aqui Eu vou entender como é que funciona isso aqui Ainda porque ele deve ter alguma fecha pra virar colete Eu acho também Não sei Mas é muito bom Olha por dentro Deixa eu mostrar pra vocês Ó Bolso aqui Aqui pra você apertar, ó Puxar, deixar mais justo Nas costas Tem um zíper aqui Que eu não sei pra que que serve Ele tem um monte de De pequenos detalhes Pequenos segredinhos aí Que eu vou ter que descobrir no hotel Mas é isso Daí meu loot No torneio de PLVG A mochila Deixa eu pegar a mochila, fica aí Moxilinha Aliás, ó Se liga Isso que é legal do Melvin Uma alça só Tô pronto pro combate Segura Segura Esse foi meu loot do PGI por enquanto Lembrando que aquela camiseta da galinha É uma camiseta por dia que a gente pega Então amanhã tem outra Depois de amanhã tem outra Depois de amanhã tem outra E uma mais legal do que a outra Então tem mais coisa pra pegar de graça Tinha pra comprar, eu já comprei É nóis Tchau 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 Tchau